Manhã Manhã Vou dar tudo mundo o que ninguém diz Alimentei a ilusão de ser feliz O amor é a coisa mais triste Quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou demais Eu vivo sonhando Ah, que insensatez, até você voltar outra vez Eu tenho esse amor para dar, agora o que é que eu vou fazer? Porque esse é o maior que você pode encontrar Mas de conversa em conversa, eu só quis dizer de palavra em palavra João Gilberto, um abraço em você O amor é a coisa maior É mais triste quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou demais Eu vivo sonhando, ah, que insensatez Até você voltar outra vez Eu tenho esse amor para dar, agora o que é que eu vou fazer? Porque esse é o maior que você pode encontrar Mas de conversa em conversa, eu só quis dizer de palavra em palavra João Gilberto, um abraço em você